Galera, temos uma Relíquias aqui em mãos, não em mãos porque minha mão tá vazia, mas aqui no meu computador e a gente vai jogar juntos. Olha só, mano, o EFA Euro 2004 da EA Sports, lançado lá em 2004, 2003, talvez. Cara, que isso, mano, Relíquia Total, talvez você nunca tenha visto esse jogo, talvez você não tenha jogado, eu mesmo não joguei, tá? A gente vai relembrar agora um pouco, relembrar, eu tô conhecendo pela primeira vez, talvez alguém já tenha jogado aí e aí vai relembrar. Mas vamos lá, menu simples, cara, 2004, gente, 20 anos atrás, que doideira, mano, que doideira. E tem algo específico dessa Euro na época, eu era muito novo, né, que me chamava atenção, cara. Claro, além de grandes jogadores jogando a competição, a bola, eu lembro que eu queria muito ter a bola da Euro de 2004, vocês já vão ver só qual é. Agora vamos aqui com o nosso patrocinador, lembrando, rapaziada, é pra maior de 18 anos e é o patrocinador que ajuda bastante aqui o canal, tá? Então vem comigo que eu vou mostrar um negócio pra vocês. E se você não tem 18 anos, você tem que pular, beleza? Fica o recado aí. Vamos aqui com o Crash, famoso joguinho do gráfico, tá? Então vamos aqui, eu tenho 1637 e vou botar 230. Pra quem não sabe como funciona aqui o Crash, você tem que retirar antes de crachar. Ele crachou, eu perdi, tá? E aí se você não retirar e ele crachar, você perde tudo que você botou naquela partida. Então antes de botar 230, perdi meu 230. Vamos pra uma outra agora, já botei 230 de novo. Crachou de novo, perdi de novo. Por isso que eu sempre tô falando, tem que ter consciência, responsabilidade. Porque, mano, você pode perder tudo que você botou aqui, tá? E também você pode ganhar se o gráfico subir e você retirar no momento certo. Então tem que ter essa consciência, tem que saber aqui como funciona direitinho. E lembrando que o foco é entretenimento, tem que tirar aquela coisa, aquela ideia. Tem gente que tem aquela ideia na cabeça, nossa, agora eu vou ganhar todas aqui que eu vou destruir. Não existe isso. E o gráfico tá subindo bonitinho, hein? Tá subindo bonitinho, cara. Acho que já dá pra sair. Olha. Eu vou sair, hein? Vou sair, saí fora. Saí fora. Ganhamos aqui 1.179. Tornamos com 2.127. O gráfico continuou. Achei pro dentro sair. Crachou em 8. É aquela coisa. Muita consciência. E se você quer participar aqui, eles têm vários outros jogos também. Lembrando que você pode depositar e sacar via Pix, ficando mais rápido pra todo mundo e seguro. E eles têm o suporte aqui que funciona durante 7 dias na semana, 24 horas. Qualquer problema que vocês tiverem com a plataforma, vão no suporte que eles vão ajudar vocês. Dá pra acessar a plataforma pelo PC e pelo celular. E, rapaziada, se vocês irem no link que tá na descrição ou usar o cupom LOOK, você ganha um super bônus de boas-vindas. De até R$1.000 ou R$40 rodadas grátis nos jogos originais. Então fica ligado aí, tá? O link tá aqui na descrição. E, bom, aqui a gente tem algumas seleções pra escolher. Tinha um modo ali próprio da Euro, mas eu tô vindo aqui no Amistoso pra gente dar uma olhada. E esse uniforme também era bem da hora, né, manos? Olha a França. As duas seleções licenciadas, inclusive. Tá? Com o uniforme direitinho. Tá tocando o hino aí. Abertura, mano. Nostalgia total, né? Olha os jogadores, cara. Que isso, cara. Que doideira, família. Que doideira. Era essa bola aí, mano. Olha que doideira, cara. Deixa eu ver como é que era aqui o negócio pra correr. Tá. Os controles são todos estranhos. Nossa. Que que é isso, mano? Cara, que doideira, velho. Mas até que é jogável, tá? Jogabilidade melhor que o FC 24. Tô brincando. Tá. Ah, beleza. Mano, o controle tá todo diferente. Tentei mudar lá. Não deu certo. Vamos aqui, vamos aqui. Paulo Ferreira. Meira. Depois eu vou dar uma olhadinha aí no... Também no replay. Cara, não tem um campo pra gente ver. O campinho ali que me ajuda. Rui Costa, lendário. Olha o Figo. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Vamos ver. Tentei... Tentei dar um fake shot. Não tinha ainda. Tentei. Sem querer, apertei aqui. Beleza. Aproveitando que eu apertei, então, aqui o menu. A gente consegue... Olha, o mouse eu não consegui tirar de jeito nenhum, cara. O mouse fica aparecendo no meio da tela, tá? Esse, então, era o time de Portugal na época, né? Rui Costa tinha 90. Daí eu tava... Cadê o Cristiano Ronaldo? Não é possível, mano. Cara, o Cristiano Ronaldo não tá aqui, velho. Que pena. Ele não tá no time titular também, não. E, bom, ele foi o destaque daquela... Euro, né? Por Portugal. Ele era promessa ainda. Cara, que doideira. E ali a seleção da França. Tinha o Thuram, brabo. Olha a seleção da França, né? Se hoje é forte, aquela época também era, tá? Henri, Trezeguet, Zidane, Vieira, Pires, Maquilhelê, Lizarra Azul, Dizali, Galas e o Thuram e o Barthes. Cara, se você olha o time da França, quase todos eles são jogadores icons do FIFA hoje em dia, tá? Henri, o Trezeguet, o Zidane, o Vieira, o Pires, o Maquilhelê, Lizarra Azul é Heroes, o Dizali é icon também, Galas não é nada. O Thuram, eu acho que o Thuram já teve uma cartinha icon e o Barthes não é. Mas só pra vocês terem uma ideia, tá? E o Zidane, 99, que doideira. Bom, tô tentando dar uma olhadinha aqui no replay pra ver se eu consigo mexer. Então, essa era a bola, velho, que eu queria muito quando era criança. Eu olhava lá na época Euro. Mano, eu lembro que eu ficava, cara, essa bola era muito zica. E aqui, claro, é o gráfico do jogo, mas ela é meio... Ela era meio prateadinha assim, sabe? Um cinza que brilhava. Mano, era muito doido, né? Se você procurar na internet, você vai ver aí. Eu, mano, era apaixonado, eu queria ter uma bola dessa, mas infelizmente na época eu não tive. Tô tentando mudar os jogadores, aparentemente... Ah, aqui muda a câmera, mas não consigo mudar pra ver jogador e jogador, tá? Não me dá essa opção aqui, não. Eu só consigo ver onde tá a bola mesmo. Mas esse uniforme também, na época da Nike, era doideira, né? Era da hora, assim. A seleção brasileira, eu lembro que... Até que eu não achei tão bonito na época, mas olhando hoje é nostálgico, né? E aí tudo fica mais bonito, essa é a verdade. Queria tentar fazer um golzinho, gente. Será que eu consigo? Roubei a bola. Perdi. Cara, a França é uma máquina, velho. Caraca, velho. Quase tomei. Pra mudar o jogador é difícil. Serve de Conceição. Ah! Tem um botão que faz um passe já pra um jogador na frente ali, meio que sem você escolher pra onde passar. Boa roubada. Olha lá, ó. Ele procura quem tá lá na frente e faz o passe. Pauleta. Marcação chatinha, hein? Ah, mano. Passa errado. Eu não vou conseguir chegar no gol. Tá. Eu não vou conseguir chegar no gol. Sai. E, ó. Torcidinha cantando, tá? E outro detalhe importante é que esse jogo aqui, na época, ele foi lançado... Separadamente do jogo do FIFA da época, né? Hoje em dia a gente tem DLC. Hoje em dia também é muito diferente, né? A gente recebe conteúdo pela internet. Você baixa tudo nos videogames. É outra parada, né? Tudo mais rápido. Mas você tinha o jogo físico, né? Lançado. Separado. Então você tinha o FIFA 2004. E aí, quando teve a Euro, eles lançaram a Euro 2004. CDzinho. Aí você tinha que comprar também. Enfim, né? Outras épocas. Mas eu sinto falta das coisas físicas também, né? Eu sinto que a gente tá indo pro mundo tudo muito digital e internet. Que é bom, porque é muito mais prático. Só que... Tem os seus contras, né? Como, por exemplo, alguns jogos somem depois de um tempo. Se a desenvolvedora ou quem publica o jogo, né? Sei lá. Por algum motivo, tira o jogo das bibliotecas digitais. Acabou. Você não vai ter mais acesso a esse jogo, né? Na mídia física, não. Você compra e o jogo é seu, né? Basta você botar pra rodar se você tiver o videogame da época. Ou no computador, se você tiver drive. Enfim, né? Você vai ter um jeito de rodar se você tiver a versão física. Então tem... A forma digital é mais prática, mas tem os seus contras. E olha aí, ó. Falta. Fala da Doni aí. Fala da Doni... Ih, faltinha aqui, gente. Como era? Olha que da hora. Mandei pra longe. Oxi! O estádio também é legal, pô. Parece aquele estádio... Eu acho que é o Independência. Lembra? Eu tô maluco. Óbvio, eu sei que não é, né, gente? Mas eu tô falando que lembra. Aí, peguei. Nossa senhora, o controle tá tudo errado. Não, o cara tomou gol. Não, o Barthez é o goleiro deles. Tô maluco. Pegou meu goleiro. Agora eu tomei. Nossa, o goleiro é um ninja, mano. Olha as ceninhas, cara. Que que é isso, velho? Zidane. Pô, a facezinha escaneada, tá? 2004, bagulho. Meu goleiro é bom, tá? É o Thiago. Não, é o Ricardo. Ah, aqui, ó. Que isso, cara. Tem vários sistemas que a gente não tem hoje em dia, né? Portugal. Nossa, eu tô passando sufoco aqui, mano. Primeiro tempo se foi, nem consegui chutar no gol. Horrível. Vamos lá, vamos tentar aqui. Tô roubada. Eu não sei onde corre, mano. Sinceramente, eu não sei onde o jogador corre. Tem uns passos automáticos, como eu falei, que são estranhos, ó. Você aperta o L1 ou o R1 ali, ele faz um passe automático. Bola na frente. Pegou meu goleiro. Pega, pega, pega. Ai, na trave. Boa. Agora saiu bem. Agora que descobriu onde corre. Era analógico, só pra você ter uma ideia. Nossa, mas aquele elétrico não deixou levar. Dá-lhe carrinho. Dá-lhe carrinho. Falta. Falta no Pires. Ali chega... Nossa senhora. Ele escapou, né? Ele foi bem até. Falta pra eles. Vamos ver o que o Zidane vai aprontar. Tem um risco ali no gramado estranho. Olha ali. Tá vendo? Nossa, quase um golaço. Olha lá. Perdeu o gol, pô. Aí o goleiro já sai bem. Gira. Conseguimos fazer um passe bom agora. Cara, vou meter um chute daqui de fora da... Mano! Eu não sei qual dificuldade que eu botei de início. Mas tá... Chuta! O botão de start tá no analógico, tá? O de controlar os jogadores. E às vezes, sem querer, eu aperto ele. Porque eu vou me movimentar, mano. E aí vai pro menu. Doideira. Pra fora. Chutamos a gol, né? Pelo menos. Ó. Ah! Perde o controle da bola fácil. Pega. Opa! Um maquê lelê foi pesado. Não, seu juiz. Amarelinha é pouco. E que é isso? Tá mandando o majoror ficar quieto? Tá maluco, seu juiz. Olha lá. Foi muito na maldade, pô. Pudia expulsar. Ali, ó. Temos ali. Partiu. Temos conseguindo chegar. Calma. Solta o pé. Boa! Driblou. Tocou. Roubamos. Tentei escapar aqui com o Figo. O Figo é bom, pô. Ai! Caramba, chato na marcação. Ó o Figo tentando drible. Boa! Amani, eu lembro desse cara, mano. Meu Deus. Boa chegada. Ah, a marcação deles lá encaixadinha. Ó o lateralzinho. Lá, ó. Figo se apresentou. Chutaço do Figo. Agora o Bartê segurou sem dar um rebotezinho, né, mano? Ai, quase roubamos no carrinho. Agora. Ai! Boa roubada. O time melhorou. Ah, só falar. Mano, os passe... Negócio é carrinho, gente. Dá-lhe carrinho, ó. Você... Dá-lhe nada, né? Tentei lançar aqui. Não deu. Agora falta. O juiz vai dar aquela bronca. Figo ganhou o cartão amarelo. Para, seu juiz. Tem lançamento aqui. Boa chegada. Vai acabar o jogo. Ah, passei errado. Cara, acabou. Será que tem pênalti, mano? Seria da hora se tivesse. Temos aqui, ó. Silver goal. Golden goal. Para quem não está ligado, Golden goal é quem marca primeiro na prorrogação vence, né? E tem o pênalti. E tem também o clássico extra time, que é o que a gente está acostumado hoje em dia. Silver goal, mano. Que isso? Mas, enfim. Vamos aqui no pênalti. Para a gente dar uma olhada como era o pênalti. Os jogadores aquecendo. Tinha ceninhas, tá? Fala, Danonei. Lá em 2004, pô. Talvez melhor que hoje em dia, né? Aí, ó. Os detalhes. O Bartheise e o Ricardo indo junto com o Juizão. Henri indo para a bola. E agora é Henri. Uh, pegou. Que defesa, mano. O Ricardo é brabo. É, Henri. Não deu para você, cara. E agora é o Figo, tá? Qualidade. 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 Fala dele agora. Vamos lá, Zidane. Só craque do lado deles, mano. Ah, bateu bem. Bateu bem. Agora é o Pauleta, velho. Defesaça do Bartheise, mano. Tudo igual nas cobranças de pênalti. Trezegui. No meio. No meio, no meio, mano. Agora vamos com o Rui Costa. Pô, o Rui Costa pegava bem na bola, né? Cara, que isso, Bartheise? Vai pegar tudo, pô? Mano, o Bartheise está pegando muito. No meio de novo. No meio de novo. Está de sacanagem. Eles estão na frente agora. Pô, tem que fazer esse gol, mano. Ah, ele pegou tudo, velho. O Bartheise simplesmente resolveu pegar tudo. Tudo que eu chutei, ele foi, velho. Tirando primeiro. E aí a França ganha aqui no nosso amistosinho. Poxa, cara. Fiquei triste, tá? O uniforme do goleiro não era licenciado, né? Engraçado. Bom, rapaziada. Deu pra dar uma olhadinha aí na Euro 2004. Um jogo muito antigo. Mas ali tinha suas qualidades. Pra época deveria ser bem divertido, né? Até que, mano, é julgável ali a gameplay. Eu terei que ajustar o controle. Eu tentei ajustar, não consegui. Mas acho que deve dar pra ajustar os controles. Deixar mais como a gente joga hoje, parecido ali. No caso, eu jogo assim, né? Aqui passa, aqui chuta, aqui lança, carrinho. Essas coisas assim, né? Eu acho que deve dar pra fazer isso. E fazendo isso vai ficar mais intuitivo, né? Mas, cara, tá aí. Vocês curtiram? Euro 2004. Alguém já tinha jogado? Alguém já tinha visto? Alguém lembra da Euro 2004? Do Cristiano Ronaldo novinho? Comenta aí. Tamo junto. E até mais.